Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E depois da confirmação de que o Call of Duty desse ano vai ser mesmo o Black Ops 3, começaram a sair as primeiras informações sobre o game. A primeira novidade é de que ele vai se passar no futuro. Isso foi revelado através do site oficial. A descrição do game tá assim. Call of Duty Black Ops 3 coloca o jogador em um futuro sombrio, onde surge um novo tipo de soldado e o limite entre a sua própria humanidade e tecnologia não estão claros. Teve ainda a confirmação de um modo zumbi pro game. Lembrando que dia 26 de abril a gente vai ter um trailer novo e mais informações, então vamos aguardar. E depois de uma longa espera, finalmente os jogadores de PC vão poder testar o game GTA V, né? Já já o jogo sai e agora a produtora preparou conteúdos extras pra essa nova versão. Eu tô falando do modo diretor. Ele é diferente do editor de vídeos já presente no game. No PC vai ser possível jogar e gravar os vídeos com qualquer personagem. Pode ser um dos três protagonistas, o Franklin, Trevor ou Michael, seu personagem no GTA Online e até mesmo animais. Pra completar, ainda dá pra upar o vídeo final direto pro YouTube. Tá aí, GTA V pra PC cheio de funcionalidades novas, né? E se você se preocupa em gastar o seu precioso dinheiro com games que tem uma campanha bem longa pra fazer valer a pena cada centavo investido, então se prepare pra The Witcher 3 Wild Hunt. A produtora já tinha dito que o game podia passar fácil fácil das 200 horas de jogo, que é coisa pra caramba, né? Mas claro que isso varia muito de pessoa pra pessoa, se você curte explorar tudo quanto é cantinho ou se vai seguindo sem fazer missões paralelas. Mas agora a novidade é que mesmo os jogadores que foram responsáveis por testar o game e conhecem cada cantinho, não conseguiram finalizar ele em menos de 25 horas. Ou seja, pode botar aí no mínimo 25 horas de vida útil pro game. E aí, acha que vale a pena seu investimento? E seguindo a onda das remasterizações, a franquia Uncharted pode ser uma nova candidata. Surgiu em um site de vendas lá de fora a pré-venda de uma versão com os três games da franquia remasterizados. Os games originalmente foram lançados entre 2007 e 2011 no PlayStation 3. E não parece um rumor muito absurdo não, viu? Ainda mais se a gente lembrar que o Uncharted 4 foi adiado pro ano que vem, né? Vamos esperar pra ver se isso se confirma. E outra trilogia que pode ser relançada remasterizada é Gears of War. Os três primeiros games que saíram pro Xbox 360 poderiam estar prestes a chegar ao Xbox One. Pelo menos isso é o que muita gente tá achando. O lance é que a Microsoft do nada soltou esse trailer de divulgação do Gears of War 3 que você tá vendo. Então muita gente imaginou que isso pudesse ser uma preparação pro anúncio dos games sendo relançados em breve. Como o Gears of War 3 saiu em 2011, não teria motivo pra Microsoft liberar esse vídeo agora do nada, né? De qualquer maneira, só nos resta aguardar pra ver se isso se confirma. E você tá ligado que o quadro GG Responde tá de volta aqui no meu canal? Se você não sabia, clica aqui no link na descrição pra saber direitinho e também se informar como participar, beleza? E esse foi o Grappoint de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar aquele like, compartilhar com os amigos no Facebook e no Twitter. Assim você dá uma força na divulgação bem grande. E também, claro, se inscreve aqui no canal. Assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau. Tchau, tchau.